Música Deus, o seu amor é infinito Deus, o seu amor me resgatou Deus, o seu poder quebrou o abismo entre nós Me aproximou de ti, Senhor Me justificou, pôs o seu amor me resgatou da maldição Pôs o seu poder infinito, Senhor Pôs o seu amor nos resgatou da maldição Pôs o seu poder infinito, Senhor Como vai começar a abençoar o mundo? Como vai começar a pacificar as almas? Como vai começar a enxugar as lágrimas? Pôs o seu amor infinito, Senhor Pôs o seu poder me resgatou da maldição Pôs o seu amor infinito, Senhor Pôs o seu poder nos resgatou da maldição, Senhor Eu não podia chegar aqui Eu não podia chegar até aqui Mas a sua graça e a misericórdia me alcançou E ao rei Pôs o seu amor nos resgatou da maldição O teu amor infinito, Senhor Como vai começar a abençoar em casamento? Começa aqui Venha consolar e a joelva, Senhor Começa aqui Pôs o seu amor Como a tua mão vai ungir as cabeças? Começa aqui Os meninos na rua chorando, Senhor, venha consolar Como o teu poder vai transformar as vidas Chamando nenhum pecado para te servir, Senhor Como o seu nome vai dar tua vitória A sua bênção reina em nós, começando aqui, por favor, Senhor Como o teu poder vai começar, Senhor, faz o que dá prazer, Senhor Como o teu poder vai começar, faz o que dá prazer, Senhor Como o teu poder vai começar, Senhor, faz o que dá prazer, Senhor Como o teu poder vai começar, que dá prazer, Senhor Comece aqui, Senhor